Esse som é pra você Tá na hora de dizer a verdade De abrir seu peito e cantar bem alto Pra toda cidade ouvir Tá na hora de dizer a verdade De abrir seu peito e cantar bem alto Pra toda cidade Tá na hora, meu amigo, antes que cê esqueça Te mandar pra todo mundo o que cê tem nessa cabeça Tá na hora, meu amigo, antes que cê esqueça Te mandar pra todo mundo o que cê tem nessa cabeça Tá na hora, meu amigo, antes que cê esqueça De mandar pra todo mundo o que cê tem Na cabeça tem um chapéu Por cima das avas tem um céu Que é tão bonito Na cabeça tem um chapéu Por cima das avas tem um céu Que é tão bonito Tá na hora, meu amigo, antes que cê esqueça De mandar pra todo mundo o que cê tem nessa cabeça Tá na hora, meu amigo, antes que cê esqueça De mandar pra todo mundo o que cê tem nessa cabeça Tá na hora, meu amigo, antes que cê esqueça De mandar pra todo mundo o que cê tem Na cabeça tem um chapéu Por cima das águas tem um céu Tem um céu Que é tão bonito Na cabeça tem um chapéu Por cima das águas tem um céu Que é tão bonito Que mandar pra todo mundo o que cê tem nessa cabeça Que mandar pra todo mundo o que cê tem nessa cabeça Que mandar pra todo mundo o que cê tem nessa cabeça Que mandar pra todo mundo o que cê tem nessa cabeça Que mandar pra todo mundo o que cê tem nessa cabeça O que mais dá com todo mundo que cê tem nessa cabeça?